Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre os clamps horizontais. Mas antes de começar, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar a campanha para receber todas as notificações. Os clamps horizontais são dois clamps, então, quando colocados, eles mantêm o cable na posição horizontal. As opções de base são D , base e R . As opções de base podem ser escritas ou rodadas, e a base direta pode ser adicionada, que pode ser fixada pela frente. O braço pode ser bifurcada, curta ou longa, que acompanha a espinola hexagonal, onde o alto da espinola e a posição longitudinal pode ser ajustada, usando usados e usados. Também temos o braço sólido, que acompanha a espinola hexagonal, com uma bussinha, onde deve ser encolhada para o clampo rodado pelo Cosmo. O clampo pode ser ordenado com um sistema de ligação, que tem a nomenclatura TR. O sistema de ligação de segurança é um dispositivo de segurança, que prevene a abertura da abertura ocidental, em processo de vibração. Se este vídeo te ajudou, deixe-se nos comentários. Até a próxima!